A Carmen Steffens do Plaza Shopping Itur realizou um coquetel para clientes convidadas na noite desta terça-feira, dia 5. A conceituada franquia de sapatos, bolsas, roupas e acessórios femininos atua no mercado há mais de 20 anos e é o sonho de consumo de muitas mulheres. Pensando nessa paixão feminina, o evento foi um encontro descontraído que falou sobre moda com cerca de 30 clientes que foram escolhidas pela fábrica. É um evento que nós mandamos para os nomes dos nossos clientes da loja e a fábrica que seleciona quem vai estar nesse evento, que é um talk show que é realizado uma vez por ano. Tem aquele todo um preparo, todo pela casa, pela loja, que é um mimo na verdade, um carinho das clientes que sempre estão aqui na loja. Na verdade, nós gostaríamos que todas fossem escolhidas. Durante o coquetel, um consultor deu dicas de moda para as mulheres presentes nas combinações dos looks na coleção de inverno. Ele pontuou o uso de cores como o amarelo. O tom amarelo é um tom que não é utilizado nas coleções de inverno, ele é uma cor muito mais utilizada no verão, porém, no inverno, ele traz um ponto de luz e uma modernidade para os looks do dia a dia, de festa. E o amarelo é um tom que você pode combinar com tons neutros e você também pode combinar com cores mais vibrantes. O consultor fala que mesmo as mulheres que gostam de looks mais discretos podem usar na combinação da cor. Então, se você não acha que é muito para você uma camisa amarela, você pode optar por usar com escarpã e uma calça jeans. Então, você vai introduzindo o amarelo devagar nos seus looks. Durante o evento, o Felipe montou estilos com sapatos amarelos e outras peças que estão em alta na estação para que as clientes possam saber fazer suas combinações e aproveitar de maneira elegante e divertida as suas tão queridas peças da marca. As mulheres presentes foram as próprias modelos e trocaram de roupas, sapatos e acessórios vestindo as novas composições montadas pelo consultor. Durante o Coquetel, as clientes puderam conhecer a nova coleção, ter dicas de moda com um consultor e ainda foram presenteadas com um brinde personalizado da loja. As belíssimas sacolas dos presentes chegaram até as mãos das mulheres que aguardavam ansiosamente a surpresa durante o bate-pá. Ao final da noite, cada cliente especial teve a revelação. Seu nome estampado na palmilha do seu sapato, escolhido a dedo para cada perfil, junto da marca que elas tanto adoram. Olha só como elas amaram. Eu sou cliente da loja há mais de cinco anos e eu compro aqui porque eu encontro tudo o que eu quero, na verdade, né? Desde roupas, sapatos, sandálias, bolsas, acessórios e tudo o que eu experimento aqui me cai bem. Então, e eu me sinto em casa. Estou sempre aqui. E o que você achou do seu presente? Amei. VIP. Amei o presente. Minha cara. Esse evento de hoje me deixou muito emocionada porque a hora que eu abri, eu não imaginava mais ver o meu nome estampado num sapato, né? Tão chique, né? Que é o que nós gostamos. Então, foi... Além de chiquérrimo, foi muito emocionante pra mim. O que você achou do seu presente? Eles acertaram na escolha? Eles foram... É... Sensacionais. Eles acertaram muito na escolha. Amei, amei. Foi uma surpresa realmente emocionante. O gerente da loja deixou um convite para as apaixonadas por Carmen Steffens. Espero que todas venham ver ainda as botas, que estão com bastante botas de modelos ainda. Alto inverno está ainda aí. O inverno mesmo ainda não começou ainda. Então, temos bastante modelos ainda de bota. A loja está com as portas abertas. Aí, venham tomar um prosseguro conosco. Que a equipe vai estar agradecendo aqui e esperando todo mundo de porta aberta. Tchau, tchau.